Salve, salve família! Beleza? Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem, tá ligado? Eu quero trocar uma ideia hoje com vocês, uma parada muito louca, mano. No vídeo passado eu falei um pouco sobre o reino de Deus, tá ligado? Sobre como nós nos tornamos filhos de Deus, tá ligado? Que é que a partir do momento que você crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, tá ligado? E aí você pode ser chamado filho de Deus. Aí está escrito. E aqueles que o receberam puderam ser chamados de filhos de Deus. Enfim, mano, eu passei essa semana refletindo sobre toda essa questão que envolve nós sermos filhos de Deus, tá ligado? O que é que isso implica na nossa vida? O que é que não implica? Qual a nossa função como filho de Deus? E o que isso realmente representa, tá ligado? Porque assim, se eu entendo que nem todo mundo é filho de Deus, só aqueles que receberam Jesus como seu suficiente salvador, tá ligado? Seu único suficiente salvador. Esses puderam ser chamados de filhos de Deus. Tá ligado? Então, o que essa informação, o que esse, vamos dizer assim, esse ofício, né, mano? Ou esse título, ou essa honra de se tornar filho de Deus implica na nossa vida, tá ligado? Mano, primeira coisa, quando eu comecei a refletir sobre isso, sobre essa questão do filho de Deus, eu pensei, mano, é... Por exemplo, quando o meu filho, ele tem a minha genética, tá ligado? Ele tem a minha genética, então eles parecem muito comigo, tá ligado? Então, os filhos de Deus, eles são o quê? São deuses, tá ligado? São deuses. E tem um texto, né, nos Salmos, que até Jesus, no Novo Testamento, fala assim, que vós sois deuses, tá ligado? Ele diz que vós sois deuses, que nós somos deuses, tá ligado? O próprio Deus diz que nós somos... Os filhos de Deus são deuses, tá ligado? Os filhos do Altíssimo são deuses, tá ligado? Então, trazendo para a nossa reflexão, tá ligado? Eu preciso me apropriar disso como filho de Deus, tá ligado? Eu preciso me apropriar disso como filho de Deus. Eu preciso saber o que isso representa na minha vida e não viver mais como um filho apenas da carne, tá ligado? Mas, tipo assim, um filho do Espírito, tá ligado? E ter conhecimento sobre os meus atributos, mano, como filho de Deus, tá ligado? Até onde eu consigo usar minha inteligência, até onde eu consigo usar minha mente, tá ligado? Tipo assim, porque se eu me tornar filho de Deus e minha vida continuar igual como eu era antes de ser filho de Deus, não existiu poder nisso, tá ligado? Não existiu diferença. A vida de uma pessoa que se torna filho de Deus, ela precisa mudar, mano, tá ligado? E eu falo, tipo, mudar no contexto geral, mudar em tudo, tá ligado? Por quê? Porque você não é mais natureza da carne, você é natureza do Espírito, tá ligado? Então, tudo que está materializado aqui, mano, o primeiro que foi aqui, ó, tá ligado? Então, quando a gente entender isso, a gente pode começar a utilizar, vamos dizer assim, dos atributos que você tem como filho de Deus, tá ligado? E Jesus deixa nos evangelhos, tem muitas passagens que falam sobre isso, tá ligado? Então, a passagem aqui, ó, em Mateus 5, 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Quer dizer, os filhos de Deus, eles devem brilhar, ser luz nesse mundo. Ser luz nesse mundo. Tipo, mano, as pessoas podem não gostar de você. Se você é um filho de Deus, as pessoas podem não gostar de você. Elas podem odiar você, mano. Mas, no dia que elas precisarem de algo, elas vão pedir a você, porque elas sabem que você não vai recusar ajuda, mesmo que elas tenham o teu diário, mesmo que elas não gostem de você. Essa é a atitude do filho de Deus, tá ligado? Ele recebeu o ódio e não devolveu o ódio. E ele está disposto a ajudar até o próprio inimigo, sabe? E, velho, tipo, isso é ser luz. Isso é ser luz nesse mundo que as pessoas são cada vez mais egoístas. As pessoas pensam mais em si próprias, tá ligado? Sempre, tá ligado? As pessoas não respeitam ninguém. O sistema desse mundo é caótico. É cada um quer passar a perna no outro, tá ligado? Então, os filhos de Deus, como eles não vivem com a cabeça levada por esse reino, que é o reino de Satanás, tá ligado? Elas vivem pelo reino da justiça, tá ligado? Que é o reino de Deus. Então, quando essas pessoas precisarem de ajuda, elas vão procurar os filhos de Deus, mano. As pessoas que odeiam os filhos de Deus vão precisar de ajuda. Logo, logo, tá ligado? Não está muito longe, não. Tá ligado? O que mais vai ter, tipo assim, no final dos tempos, vai ser pessoas que... Mano... E vai ter que voltar... Tá ligado? Talvez por... Talvez vai ter que voltar... Fica o que eu vou falar. Talvez vai ter que voltar lá naquele pastoral que discipulou ele, tá ligado? Pedir perdão... Pela rebeldia dele, tá ligado? E se o pastor for filho de Deus, ele vai abraçar essa pessoa e vai colocar pra dentro de casa. Tá ligado? Porque quando começar as coisas acontecerem, mano... Eu tô falando sobre a volta de Jesus, mano, e a grande tribulação mesmo. Quando as coisas começarem a acontecer, e quando a profecia se cumprir de verdade, as pessoas vão dizer... Mano, os caras estavam falando a verdade, velho. E aí, a galera vai se arrepender por medo, né? E aí vai voltar... Vai ligar pra... É a única pessoa que... Que... Ela sabe que pode ajudar ela... Tá ligado? Porque é o seguinte, mano... É... Quando você tá... Quando você tá com a cabeça no mundo, mano... Você sabe... Quem já conheceu o evangelho... Tá ligado? Ele sabe... Que ele tá vivendo uma mentira ali, tá ligado? Eu tô falando isso por experiência própria, tá ligado? É... Ele sabe que ele tá vivendo uma mentira, mano... Tá ligado? Mas como as outras pessoas que estão ao redor dele concordam na mentira... Então, ele consegue sabotar ali como se fosse uma meia-verdade, tá ligado? Entende? Então, tipo assim... Se eu tô numa mentira e tem 100 pessoas num quarto aqui... Confirmando a mesma mentira... Aquela mentira se torna verdade ali naquele quarto... Mas ela não é uma verdade geral, tá ligado? Eu tô falando isso porque... As pessoas conhecem o evangelho, mano... Talvez elas estejam afastadas de Jesus, tá ligado? E estejam pecando, mano... Estejam pecado porque é isso que você vai fazer, tá ligado? Eu tô falando isso por experiência própria porque... Tipo assim, mano... Quando eu tava afastado mesmo de Jesus, mano... Queria nem saber, tá ligado, mano? Queria nem saber... Então... É... Eu vivia o meu pecado sabendo qual era, tá ligado? E tentando me sabotar, tá ligado? Tentando me sabotar... Mas o... A consciência, irmão... A consciência é o... É o que a gente... Ninguém foge... Ninguém foge de si mesmo, tá ligado? Ninguém foge de si mesmo... A real é essa... A real é essa... Ninguém foge de si mesmo... Então aqui... Para os filhos de Deus, tá ligado? Os filhos de Deus precisam ser manifestados nesse mundo, tá ligado? Eu vou passar aqui para Romanos 6, 8... Não, Romanos 8... Que fala sobre... Sobre a manifestação dos filhos de Deus... Então aqui está em Romanos 8, a partir do 15, tá ligado? É... Porque o Espírito... Pois é... A partir do 14... Romanos 8, a partir do 14, diz assim... O Espírito... Dizemos em fervor a Deus... Pai, meu Pai... O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito... Para afirmar que somos filhos de Deus... Nós somos seus filhos... E por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo... E também receberemos com Cristo aquele que Deus tem guardado para ele... Porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo... Também tomaremos parte da sua glória... E aí, pulando para o 19, diz assim... O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são... Como Deus se movimenta aqui nessa terra? Através de seus filhos... Deus se movimenta nessa terra através de seus filhos... Através do Espírito Santo que opera na vida de seus filhos, tá ligado? Essa forma como Deus trabalha aqui nessa terra... Nós somos instrumentos na mão de Deus, tá ligado? Nós somos instrumentos de uma obra maior... E é o único Espírito... O único Espírito... Que está sobre os filhos de Deus... Que é o Espírito Santo... Tá ligado? Então, mano... Eu tenho pensado muito nesse lance... De como eu devo me comportar como filho, tá ligado? Sabe uma coisa interessante? Depois que eu me tornei pai... Eu pude entender um pouco mais sobre... Como Deus pensa, tá ligado? Porque assim... Meu filho, ele está sempre comigo, tá ligado? A gente está sempre junto... A gente conversa bastante... E... Sabe uma coisa que me deixa impaciente com ele? É quando ele teima, tá ligado? Eu fico um pouco impaciente com ele quando ele teima... Ele é muito teimoso... E eu imagino que Deus também fica impaciente com a gente... Quando a gente é teimoso e desobediente, tá ligado? Funciona da mesma forma... Tá ligado? Porque... Deus ama todos os seus filhos, tá ligado? Mas será que... Aquele filho que é... Desobediente vai receber os mesmos presentes do filho que é obediente? Fica a questão, né? Fica a questão... Outra coisa que eu percebi com meu filho... Quando eu saio com ele... Ele pede o que vê, velho... Ele me pede muito... Não tem uma vez que eu saio com ele que ele não me ferra alguma coisa, velho... Eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando... Mano... A gente tem que pedir as coisas a Deus, cara... Pedir a Deus... Tem que pedir a quem pode dar... Mano... Para de pedir coisa aos homens, tá ligado? Para de aprender dos homens... Depende de Deus, tá ligado? Que ele é o seu pai... É muito louco, mano... Quando meu filho cai e chora... Acontece uma coisa com ele... Ele tá chegando... Ficamos chorando... Ele vem para o meu colo... Isso quer dizer que eu tenho que chorar no colo de Deus... Tá ligado? Eu tenho que chorar no colo de Deus... A forma como eu quero que meu filho se comporte... É a forma como eu tenho que me comportar... Aí a gente pode entender muita coisa, tá ligado? De como... Entender, tipo... Sobre a nossa paternidade, tá ligado? Sobre a paternidade de Deus... Nas nossas vidas, tá ligado? E como nós nos comportarmos... Comportarmos como os filhos, tá ligado? Tem um texto agora que eu quero ler... Em João... Primeiro João... Primeiro João, capítulo 3... Nossa, isso é muito pesado, mano... Muito pesado mesmo... Esse texto é muito pesado... Preste atenção, hein... Primeiro João, capítulo 3... A partir do ano... Vejam como é grande o amor do Pai por nós... O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus... E somos de fato seus filhos... É por isso que o mundo não nos conhece... Pois não conheceu a Deus... Meus amigos... Agora nós somos filhos de Deus... Mas ainda não sabemos o que vamos ser... Porém, sabemos isto... Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele... Pois veremos como Ele realmente é... E todo aquele que tem essa esperança em Cristo... Purifique-se a si mesmo... Assim como Cristo é puro... Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus... Porque o pecado é a quebra da lei... Vocês... Já sabem que Cristo veio para tirar o pecado... E que Ele não tem nenhum pecado... Assim quem vive unido com Cristo... Não continua pecando... Porém, quem continua pecando... Nunca o viu... E nunca o conheceu... Até aqui já foi chicotada, né? Continuar, viu? Meus filhinhos... Não deixem que ninguém os engane... Aquele que faz o que é correto... É correto... Assim como Cristo é correto... Quem continua pecando... Pertence ao diabo... Porque o diabo peca desde a criação do mundo... E o Filho de Deus veio para isto... Para destruir... O que o diabo tem feito... Quem é filho de Deus... Não continua pecando... Porque a vida que Deus dá... Permanece nessa pessoa... E ela não pode continuar pecando... Porque Deus é o seu Pai... A diferença clara... Olha isso... A diferença clara que existe... Entre os filhos de Deus... E os filhos do diabo... É essa... Quem não faz o que é correto... Ou não ama o seu irmão... Não é filho de Deus... Essa foi chicotada, viu? Meu caro amigo João... Ai meu Deus... Pesado... Pesado... Deixa eu ver por onde é que eu começo aqui mano... Que a pancada aqui foi brava... Mano é o seguinte... A gente tem que entender que... O pecado... É uma merda mano... O pecado... É uma desgraça... Tá ligado? O pecado é uma desgraça... O pecado... Ele é responsável... Por todas as coisas ruins... Que aconteceram... Na sua vida... E na minha vida... Tá ligado? O pecado é tudo aquilo que... Deixa você pra baixo mano... Ele pode até ser... Prazeroso... Num momento ali... Mas... Depois... Ele... Baixa totalmente sua energia... Tá ligado? E o pior... E o pior... É que as consequências do pecado... Não são só internas também... Pode atingir outras pessoas... E pode atingir... O resto da vida... Tá ligado? Então... O que é que João está dizendo aqui? João está dizendo o seguinte... Se você é filho de Deus... Se você tem o Espírito Santo... Além do pecado... Ela não... É... Ela não... Está mais... Não tem mais domínio sobre você... Tá ligado? Não tem mais domínio sobre você... Vai dizer que a gente... Nunca mais vai pecar... Não está dizendo isso... Está dizendo que... Nós temos domínio sobre o pecado... Está dizendo isso... Que nós temos domínio sobre... Pecar ou não... Nós temos esse... Poder de escolha... Por conta que nós temos o Espírito Santo... Tá ligado? As pessoas... As pessoas que não... Que não conhecem... A Deus... Que não são filhos de Deus... Meio que elas não têm esse domínio... Tá ligado? Elas não têm esse domínio... Por quê? Porque o Espírito que está nelas... Não é de Deus, mano... Então ela não tem controle... Ela só vai ter controle... Quando ela... Ela cansar, né? E se arrepender dos pecados... E se arrepender... Mudança de mente... Mudar a mentalidade... Arrepender-se... Mudar a mentalidade... Ela diz assim... Mano... Eu não consigo... Sair dessa vida sozinha... Eu preciso ter ajuda... E aí ela reconhece Jesus... Recebe Jesus... Recebe o Espírito Santo... Pronto... Aí... A partir desse momento... Ela tem domínio sobre aquilo... Por quê? Porque o Espírito que está nela... É de Deus... Ela se tornou filha de Deus... Tá ligado? E aí... Ela vai optar... Entre querer cair ou não... O que está dizendo é isso... Então o João está dizendo o seguinte... É aquele que continua pecando... Aquele que continua errando... No mesmo lugar, mano... Na mesma situação... Aquele que está errando... Na mesma situação... Tá ligado? Não... E diz assim... Aquele que continua... Porém aquele que continua pecando... Nunca o viu... Nunca o conheceu... Tá ligado? Cara... Isso aqui... Vai muito do coração da pessoa... Tá ligado? Tem pessoas que... Que caem no mesmo pecado... Mas elas não queriam... Ou então... Tipo... Não é que elas não queriam... Mas tipo assim... Elas... São machucadas... Naquele momento ali... Porque elas sabem que não... Não é isso... Tá ligado? Porém tem pessoas que... Continuam pecando... Com... Gozo no coração... Tá ligado? Com gosto no coração... Continuam pecando... Com gosto no coração... Então ele está dizendo isso aqui... João... É... E aqui no final... Ele diz uma coisa muito interessante... A diferença é clara... Que existe entre os filhos de Deus... E os filhos do diabo... É essa... Quem não faz o que é correto... Ou não ama o seu irmão... Não é filho de Deus... O lance é que Jesus deu pra nos libertar... Tá ligado? Nos libertar dessa prisão que a gente tem... Mental... Desse mundo... Tá ligado? Dessas coisas que... Que não nos fazem bem... Tá ligado? De verdade... Que baixa realmente a nossa frequência... Que coloca pra baixo... Tá ligado? E é só através de Jesus... Mano... Só através do reino dele... Do Espírito Santo dele... Que a gente consegue... É... Não cair nas arapucas desse mundo... Tá ligado? Paulo fala que nós somos herdeiros... Herdeiros de Cristo... Então tem um reino aí pra gente... Tem um reino... Tem um reino... E é isso família... Deus abençoe todos vocês... Leia os evangelhos... Leia os evangelhos... Leia os evangelhos... Leia a Bíblia... Leia os evangelhos... Leia a Bíblia... Glória a Deus... Glória a Deus... Leia os evangelhos... Leia os evangelhos... Leia os evangelhos... Deus abençoe todos vocês... Louvado seja o Deus de Israel... Tamo junto...